É PQ, indo embora? A última. Eu indo embora? Ah tá, final né? A última. Então, a gente foi embora. Você vai ficar falando pra todo mundo? Eu sei porque marcou muito na minha memória. Vocês indo embora. Por quê? Porque eu queria beijar vocês, aí vocês foram embora. Você não falou. É, pô, como é que vai beijar? A gente pode se beijar quando terminar aqui. Ai, caralho. Isso aqui, papinho com vinho, hein? Pabllo, Pabllo. Cadê os queijos? Virou um papinho de amigo, eu falei. Mano, é um date. É date duplo. É um date.